Essa melodia é para homenagear quem foi o autor desta edição. No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 de Apocalipse, quando surgiram os cavaleiros do Apocalipse, quando foram abertos selos. E no versículo 9, quando é aberto o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos durante a tribulação por pregarem a palavra de Deus, por divulgarem o Evangelho. E estes clamam a Deus por justiça por aqueles que estão sendo mortos durante a tribulação. E é dito a eles que aguardem mais um povo, porque muitos outros vão ser mortos durante a tribulação por pregarem a palavra de Deus. Então, durante a tribulação, muitos se converterão, mas serão mortos. Como é dito lá na frente, no capítulo 20 de Apocalipse, serão degolados, porque não aceitaram a marca da besta, porque não reverenciaram o Antifristo, mas sim proclamaram o Evangelho, a palavra de Deus. Então, no quinto selo, estes clamam por justiça. Na sequência, na abertura do sexto selo, Deus começa a abalar as regiões celestiais e a terra. Deus abala o cosmos inteiro, porque o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha, escurecida, haverá terremotos na terra. E, segundo os escatologistas, segundo os estudiosos, é aqui, na abertura do sexto selo, que começa a grande tribulação. A segunda parte da tribulação, a grande tribulação. Será um tempo único, porque a ira de Deus estará nos céus e na terra. Vejam que meteoritos vão cair neste planeta. A palavra de Deus fala que é como se saculejasse a figueira e caíssem os figos, porque muitas estrelas, muitos meteoritos vão cair aqui no planeta Terra. E os poderosos, os ricos, os reis, clamarão, entrarão em desespero, entrarão nas cavernas, clamarão para que os rocheiros caiam em cima dele, porque eles sabem que ali é a ira do cordeiro, que Deus está avalando toda a estrutura da terra por causa do pecado deles. Então, nessa continuidade do capítulo 6 de Apocalipse, nós vimos o quinto selo e o sexto selo. No próximo bloco do programa Jesus está voltando, nós vamos abordar o capítulo 7, quando Deus vai selar 144 mil judeus para pregarem o Evangelho em todo este planeta. Não perca! O próximo bloco do programa Jesus está voltando. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti